Fala aqui fora rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês Primeiramente você já vai deixando o like E toma ele junto, o pai hoje tá empolgado, hein O pai tá empolgado Vem, ureteira, vem, vem Já me segue no Instagram, se você não me segue aí já vai deixando o like Vamos dar um rolezinho ali em Santa Cruz Vai ter um encontro Vai ter um encontrozinho ali de moto, o amigo chamou, a gente vai tá colando lá E vamos que vamos Tá piscando, deixa eu ver, tá gravando Caralho, que susto, mané Muito louco esse cara Vem, ureteira, vem Tem um radazinho aqui, ó Mano, só agradecer a papai do céu Caralho, ó o radar, viado Bom, viado Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora pra dar Mano, o melhor que você quiser é dar um like com os amigos, mano Vou tá deixar no Instagram dos moleque aí Tomara que minha voz esteja bom Vem, Isaac, vem, Isaac Tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Caralho, ele tá vindo, viado E aí, porra, é power oil, tio Tá achando um XJ não anda não, meu parceiro Mano, é muito bom, mano Que adrenalina, mano Vai, entra, deita Esperar eles aonde é Mano, que rolê da hora, mano É muito bom, na moral Dar um rolê de dia não tem comparação, rapaziada Dá pra dar uma acelerada a mais Porque dá pra ver Aonde você tá passando Direto Tu ia por aqui? Ah, é Santa Cruz, é a parada? Ah, é, 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 é verdade Vamos entrar aqui, entra aqui Caraca Caralho, e agora? Entra aqui, velho O pique é aquele carro ali, né? Olha aquele carro ali, velho Pô, é Santa Cruz, mano Eu viajei Tem moral de passar por aqui, rápido? Vamos fazer o retorno lá, velho Porra, dei molinho, mané Caralho, aí Ó, tá aí, gostoso, mané Ó, tá aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos que vamos, já vamos encontrar os caras ali na frente. Me desculpa aí se eu fiquei meio quieto no vídeo, mas deixa aí nos comentários o que vocês achou sobre o... Sobre o Pegasin, hein, filho? Tá bem que o cara avisou. Ô, viado, aquilo dali é porque eu tô gravando, depois eu falo. Ô, você vê aí? É. Olha os caras, vamos ir. Eu tô gravando, velho. É, pô. Os caras não mandou passar. Os caras mandou segurar. Foda, rapaziada. Rei de Janeiro é osso. Vocês viram aí, não precisa nem de eu falar. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu... Deixa quieto. Mano, vou encerrar o vídeo por aqui, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like. Quem não inscreveu no canal, se quiser, se inscrever aí pra dar aquela fortalecida, dar aquela moral. Vou agradecer de coração. Conto com a ajuda de vocês aí, tá compartilhando o vídeo. E é isso, rapaziada. Daqui a pouco a gente volta a gravar quando estiver com os moleques, valeu? Valeu, fui.